Vivendo uma das piores crises econômicas da sua história, o Egito está decidido a entrar para a seleta lista de nações com os maiores edifícios do mundo. Mas não só isso, ela pretende ter o edifício mais alto do planeta até 2030, com um projeto literalmente faraônico. Quer conhecer esse novo projeto que pretende superar em mais de 200 metros a altura do atual edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa? Então vem comigo. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Lar das estruturas que por milhares de anos foram consideradas as mais altas construídas pelo homem, o Egito quer novamente o título. Fazendo parte do projeto já em andamento da nova capital egípcia, uma cidade completamente planejada, alto e suficiente e inteligente, terá como principal estrutura um edifício em forma de obelisco, projetada pelo escritório de arquitetura Idia. O obelisco é uma criação egípcia que há milhares de anos é um símbolo de proteção. Eram erguidas como marcos e em homenagem à adoração a Ra, o deus do sol na mitologia egípcia. Os primeiros obeliscos construídos há quase 5 mil anos atrás pelos egípcios, o mais alto deles tinha aproximadamente 20 metros. Pode parecer pouco nos dias de hoje, mas em uma era onde a matéria-prima eram apenas pedras de milhares de toneladas, sem qualquer equipamento para içar, 20 metros é sim muito impressionante. O megaprojeto moderno do obelisco será 54 vezes maior que as primeiras versões e poderá ser visto de muito, mas muito longe. Com 1.080 metros de altura e 270 andares, a toy com estilo arte-deco, inspiradas pelas tores da década de 1930, como Chrysler Building e Empire State Building, a toy será a primeira denominada como Mega Arranha-Céu, que são toys que superaram a barreira dos mil metros de altura. Apesar de já existirem projetos que também pretendem furar esse teto, como o Jeddah Tower, é bem provável que o obelisco Capitale, como é chamado, seja o primeiro a efetivamente alcançar essa marca, já que as obras do Jeddah Tower estão paralisadas há vários anos. A toy terá um nível de eficiência energética nunca antes vista, com janelas que se movem de forma a proporcionar sempre sombras nos ambientes internos e painéis solares em toda sua enorme fachada para gerar energia elétrica limpa. A toy irá abrigar lojas, shoppings, hotéis e residências. Seu interior terá pilares de mármore e até paredes folhadas a ouro. Há quem duvide que o projeto saia do papel efetivamente. Porém, como a capital já está sendo construída e com financiamento chinês, a segunda maior potência do planeta, existe sim uma grande probabilidade do edifício virar realidade. A nova capital do Egito fica a 50 quilômetros da atual superlotada capital Cairo, que hoje abriga mais de 20 milhões de habitantes, principal fator que a nova capital está sendo construída, já que há uma estimativa que essa população irá dobrar em 30 anos. A nova capital deverá abrigar logo no começo mais de 6,5 milhões de pessoas, com mais de 2 mil centros educacionais, 600 hospitais e 1.250 igrejas e mesquitas, além de um aeroporto, tudo ligado por um complexo sistema de trens de alta velocidade. A nova capital tem um custo estimado de 40 bilhões de dólares, incluindo a construção do obelisco Capitale, que teve o início das obras confirmados já para o próximo ano de 2024, e tem estimativa de seis anos de período de construção, sendo finalizado em 2030. Caso se concretize, como não existe nenhum outro projeto mais autoprogramado para ser finalizado até 2030, a torre irá se tornar a maior estrutura já construída pelo homem, levando o título que pertencerá ao Burj Khalifa por aproximadamente 20 anos, com uma margem de 252 metros, 25% maior. Mas e você? O que achou desse projeto? Acha que é a tentativa desesperada em busca de status da época dos faraós? Ou uma decisão acertada que trará benefícios à nação egípcia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá. Agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo.